Eu quero ver um caminho para minha família, para mim mesmo, personalmente, para votar para um partido e eu quero ver com a governança. Cada gente tem uma posição. O homem certo está no lugar certo. Não tem nenhum momento aqui que não está no lugar certo. Eu quero ver com os governantes na trapa e o país. Eu quero ver com o adelanto. Eu quero ver com o torrento por ganhar um trabalho decente. Eu quero ver com o progresso. Reforma da Dinostur e Panostur